Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre solubilidade e forças intermoleculares. A solubilidade é apenas uma forma de descrever como certos solutos podem se dissolver em certos solventes. Só como exemplo, a gente pode ir ao nosso velho amigo cloreto de sódio e pensar por que ele se dissolve muito bem na água. Bem, para fazer isso, você só precisa se lembrar o que a água está fazendo quando nada está dissolvido nela. Quando nada está dissolvido na água, temos um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Eu já falei com você em outros vídeos que essa extremidade é parcialmente negativa. Isso porque os elétrons gostam de ficar mais tempo em volta do oxigênio. Aqui nós temos algo parcialmente positivo e aqui também temos algo parcialmente positivo. Temos essa ligação de hidrogênio se formando, onde a extremidade parcialmente negativa de uma molécula de água é atraída pela extremidade parcialmente positiva de outra molécula de água. As ligações de hidrogênio estão relacionadas com isso. O motivo do cloreto de sódio se dissolver bem na água é porque o cloreto de sódio, como um composto iônico, pode se dissociar em seus íons constituintes, que são o cátion de sódio e o ânion de cloro. E já vimos isso antes, então esse é um ânion clorito e esse aqui é um cátion de sódio. O motivo disso se dissolver bem na água é porque a carga negativa é capaz de ser atraída pela extremidade positiva das moléculas de água, ou seja, para a extremidade do hidrogênio. E o cátion de sódio positivo é atraído pela extremidade negativa das moléculas de água. Então, o que realmente acontece aqui é que a atração entre os íons e as moléculas de água é mais forte do que a atração entre os próprios íons e a atração entre as próprias moléculas de água. Sendo assim, as moléculas de água não vão se juntar e dizer o seguinte, não queremos ter nada a ver com você, cloreto de sódio. Na verdade, elas dizem, ei, estamos meio que atraídas por você, então por que não nos misturamos? Podemos olhar para coisas que têm forças menos atrativas também. Talvez coisas em que a força principal seja apenas forças de dispersão. Se você pensar em um barril de pentano aqui, eles têm aquelas forças fracas fazendo eles se atraírem uns pelos outros. Se você pensar em um barril de hexano aqui, teremos a mesma coisa, forças de baixa intensidade fazendo eles se atraírem uns pelos outros. Mas, se você colocar algum pentano, eu vou chamar isso aqui de soluto. Em um solvente de hexano, ele vai se dissolver, porque eles se sentem mais atraídos um pelo outro do que por eles mesmos. Agora, o que você acha que vai acontecer se eu tentar colocar, talvez, um pouco de hexano, se eu encarar isso como um soluto e aí colocá-lo na água? Bem, nessa situação, a água será muito mais atraída por si mesma do que pelo hexano. Digamos que isso aqui seja água. Teremos essas bolhas na forma de hidrocarboneto, porque a água é mais atraída por si mesma. Não é fácil para o hidrocarboneto se dissolver, porém, existem muitas moléculas orgânicas que se dissolvem bem. E isso geralmente ocorre porque elas têm alguma parte da molécula que tem alguma polaridade. Um exemplo é o etanol, que possui um grupo OH e uma cadeia de dois carbonos. Quando falamos de álcool na linguagem do dia a dia, estamos falando do etanol. Existem muitos outros anóis, muitos outros alcoóis, mas esse é o etanol. Aí, se você pegar o álcool e misturá-lo com a água, ele vai se dissolver muito bem. Isso ocorre porque esse oxigênio aqui é mais eletronegativo do que as coisas às quais ele está ligado. Sendo assim, ele tem um pouco mais de elétrons em torno dele, fazendo com que ele tenha uma carga parcialmente negativa. Dessa forma, teremos essa polaridade na molécula. E isso vai possibilitar que as moléculas de água vizinhas sejam atraídas, fazendo com que o etanol seja dissolvido. Mas como você pode imaginar, se a gente tivesse um álcool com uma cadeia de carbono muito, muito mais longa, com talvez 10 carbonos ou quem sabe 15, a proporção relativa de quão polar ele é, comparado ao quão grande a molécula é, será cada vez mais difícil se dissolver em um solvente polar como a água. Dessa forma, chegamos a uma mega conclusão aqui. Semelhante se dissolve em semelhante. Enfim, espero que você tenha compreendido essas ideias que conversamos aqui. E mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.